As obras que iniciaram com a elevação do canteiro central, pintura e criação de passagens elevadas de pedestres e iluminação de LED, agora chega a sua fase final. A revitalização da principal avenida de Presidente Dutra é parte de um cronograma de obras que vem sendo realizadas pelo governo municipal. A Olavo Sampaio faz parte de um grande projeto que nós fizemos para a Presidente Dutra, que é a revitalização da cidade em si. Acho que você observou várias obras procurando melhorar a imagem da cidade, mudar a cara da cidade. Nós passamos esses anos todos trabalhando com obras estruturais, melhorando as escolas, melhoramos o hospital, enfim. Depois, por último, nós fizemos um projeto que eu digo que é um projeto audacioso, que é o da iluminação pública de Presidente Dutra. Eu acho que até hoje, quando começou o ERA e está terminando a implantação do projeto, e eu acredito que até hoje ainda é a única cidade do Maranhão que fez um projeto completo, contemplando tanto o centro, a cidade em si, a zona urbana da cidade, como a região do interior, a zona urbana dos interiores. Dentro dessa mudança de realidade e estrutura, inclui-se a instalação de pontos gratuitos de internet e um sistema de vídeo monitoramento. O sistema de monitoramento será instalado em pelo menos 10 pontos em toda a cidade de Presidente Dutra. Um deles é aqui nesta rotatória. A prefeitura informou que pretende também instalar essas câmeras nas entradas e saídas do município de Presidente Dutra. E uma na Praça São Sebastião. Nesse mesmo projeto de iluminação pública, contempla no mesmo projeto câmaras de segurança e Wi-Fi. Nesse primeiro momento, nós conversando com a empresa, o representante da empresa aqui, agora, a semana passada, ele foi lá na prefeitura exatamente para a gente escolher os pontos, e vai ser instalado agora, agora, 10 pontos de câmaras e 2 Wi-Fi. O Wi-Fi é na Praça São Sebastião e o outro na Praça da Prefeitura, né? Que a gente está chamando Praça da Prefeitura, mas ela recebeu um nome agora recente, nós encaminhamos para a câmara e demos o nome daquela praça de Ariston Leda. O objetivo aqui é diminuir ainda mais o número de acidentes e dar maior visibilidade para a principal avenida da cidade. Outro ponto é apoiar as autoridades de segurança, principalmente nas passagens elevadas de pedestres, que hoje é uma preocupação para as autoridades municipais. Nesse projeto da Olavo Sampaio também incluiu as passagens elevadas, que o intuito ali é, além de dar segurança às pessoas, ali também é para servir de passagem de pessoas, de cadeirantes, de deficientes, enfim, as pessoas que vêm do outro lado da cidade, ali do bairro Paulo Falcão, bairro Campeão, a própria Avenida Tancredo Neves, que tem acesso ao centro, aos bancos, a feira, tem ali uma passagem na Olavo Sampaio mais tranquila, né? Uma passagem com mais garantia, porque às vezes as pessoas andam em alta velocidade, então a passagem elevada vai diminuir a velocidade do carro e é para as pessoas se educarem e parar na hora que vier o pedestre. A intenção é essa, mas nós precisamos ainda fazer esse trabalho de educação das pessoas. Eu passo todo dia pela Olavo Sampaio e normalmente eu vejo mototáxis, por exemplo, com pessoas, com passageiros, passando ali de um lado para outro da avenida na faixa elevada. Então não é para aquilo, né? Aquilo pode inclusive aumentar os acidentes. E a passagem é feita para diminuir os acidentes da Olavo Sampaio, que é uma avenida que tinha muitos acidentes e ultimamente não tem acontecido. O prefeito ressalta ainda que mesmo em tempos de pandemia, o município irá continuar com obras até o último dia de seu mandato. É isso que nós estamos fazendo ultimamente. Como eu falei, nós cuidamos de várias obras e agora ultimamente a gente está buscando dar uma cara diferente para a cidade, deixar a cidade mais bonita e isso eu estarei dedicado até o último dia do meu governo, buscando dias melhores para a presidente Dutra.